Aí pessoal, vou tirar todas as dúvidas em relação a esse tablet, tablet retrovisor, ok? Junson, é legal? É legal, mas trava um pouco. Mas por que trava um pouco? Porque é um tablet com um processador antigo. Se fosse um Snapdragon mais recente, nem digo um top de linha 855, mas se fosse um Snapdragon mais avançado, uma versão 625, 630, ia ser show de bola. Não quero dizer com isso que não seja legal. É legal, mas poderia ser muito, 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 muito melhor. Porque não travaria. Os caras tiveram uma grande sacação, fizeram um tablet, imagina um tablet, isso. Um tablet com essa proporção aqui, ó. De, sei lá, 15 polegadas, só que compridinho. Então o que que acontece? Aqui é um tablet, ok? Com vários aplicativos que você também pode baixar, só que com um sistema operacional que não atualiza. Já era pra estar aqui o Android mais recente, 9, Android 9, né? Já indo pro 10, e ainda é o Android 5.1. Então, ainda tem essa questão. E ao mesmo tempo, não é dedicado única e exclusivamente pra 4, 5, 6 funções. Seria gravar, navegar com GPS, câmera traseira e câmera dianteira. Não! Tem essas funções todas. Imagina um celular da década, desse século, né? 2000, 2000, mas só que 2012. Um celular 2013, que lá era 2013, era top, e hoje tá completamente defasado. Por isso, o travamento. Vocês podem ver aqui, que esse, ó, já instalei o Waze, instalei Spotify. Aqui, ó o Spotify aí, vai funcionar com a musiquinha, ó. Tá tocando ela, ó. E conectado através, e conectado através do FM. Aqui, ó. Através do FM, que tá ligado aqui, ó. Eu sintonizei com rádio. Poderia sintonizar através do Bluetooth, mas sintonizei através da frequência FM. Aí, você aqui, baixa qualquer aplicativo que você queira. O GPS, nesse momento, o sinal não tá bom, mas assim que eu me deslocar, provavelmente vai ficar legal. Normalmente, o sinal de GPS é que tá em torno de 8, 9, 10, 7, o que dá uma navegação super legal, super bacana. Tem uma entrada, um slot pra um SIM card, que eu coloquei aqui um que me dê, pré-pago, né? Que me dê, aí, pelo menos 30 dias. Não funcionou bem o Oi, a Oi, né? Operadora Oi, mas se fosse a Vivo e a TIM, certamente estaria me dando a opção de 4G. Mas a Oi, por alguma razão, não tá dando, ok? É... A câmera dianteira e traseira é muito boa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pega aí, aqui, ó. Vou apertar aqui, ó. Aqui, eu tô com o sinal, é, a câmera dianteira, que tem aquele sistema que mostra a metragem, tá funcionando. A distância do carro pro da frente, o meu carro pro da frente, né? E também se tá dentro da pista direitinho, não tá passando por cima aquela pista... Na sinalização, né? Ok? E aqui, ó, você tem a opção de câmera dupla. Olha aí a traseira. Ó, vou clicar duas vezes. Essa é a imagem traseira. Olha aqui, olha aqui que beleza. Olha que imagem legal. Ok? De dia a noite também fica legal, não é ruim, tá? Você toca aqui, ó. Aí você tem o Ada, tá? Mas eu ainda não entendi como faço pra deixar isso... É... Bem... O tempo que quiser, entendeu? Vou dar uma verificada aqui. Bem, vou parar por aqui. O vídeo tá já muito longo, mas se eu conseguir subir, vai dar pra vocês terem uma ideia bacana do que tá acontecendo aí. Tá vendo, ó? Ok? Show de bola. Um abraço, gente. Bye.